Atenção papais, mamães, se vocês estão pensando em preparar a festa de aniversário do seu filho, da sua filha, é hora de ficar ligadinho aqui no nosso programa, porque a gente vai falar sobre festas, festas infantis. E pra isso a gente recebe o jornalista, o decorador, Fábio Doutro. Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Rafael. Obrigado, amigo. Bom tê-lo novamente com a gente aqui, né? Eu que agradeço o convite. Obrigado. Bom, a gente já viu que o tema hoje é uma festa náutica, é isso, né? Isso, isso mesmo. Pelo bolo, pelo ursinho, pelos personagens que tem aqui. Mas como que você começa, Fábio? O pai e a mãe chegam pra você e falam assim, ó, quero fazer a festa do meu filho. Festa de um ano, dois, né? A definição do tema é super importante. Muitos pais têm uma dúvida, principalmente na festa de um aninho, que a tendência é que seja um tema mais neutro, um tema universal e um tema que daqui a alguns anos ele não perca a validade. Então, definir o tema é fundamental. Como assim tema mais neutro? Explica isso. Um tema que realmente não vai perder a validade. Um tema que não seja muito datado. Alguns personagens, por exemplo, eles têm uma vida limitada. Daqui a um tempo você não vai mais ouvir falar deles. Depende de um personagem, de um filme, de um clássico da Disney, por exemplo, seria isso? Isso, isso. Então, eu sempre recomendo pra festa de um aninho um tema que seja neutro, tipo um jardim pra menina, um circo pra menino. Porque isso, lá pra frente, vai continuar sendo moda. Não vai perder. Disney, claro, nunca vai perder. Apesar que algumas linhas da Disney, às vezes, decolam e outras não. Tá certo. Lá pelos quatro, cinco anos de idade, a criança já começa a ter vontade própria, né? Eu quero festa do Bartman, quero festa do super-homem, da Mulher Maravilha. Ou quero Frozen, como as meninas sempre gostam, né? Aliás, acho que Frozen, você já fez muito Frozen? Muito Frozen. Fiz sábado agora de novo. No próximo sábado tenho. Mas a gente vai mudando o conceito do tema pra renovar, né? Surgem sempre novidades, mesmo que o tema seja único, Fábio. Por exemplo, Frozen. No caso de Frozen, né? Elas vão mudando de alguma forma a decoração, uma peça nova surge? Eu acho que eu tenho que mudar. Porque eu falo pra cliente que, assim, o prazer tem que estar na minha inspiração, primeiro. Porque aí o restante vai ser o resultado disso. Então, eu sempre fiz um Frozen branco. Misturava azul Tiffany, azul turquesa. E dessa vez, eu inverti o Frozen. Eu peguei um outro aspecto do filme, que é a parte da floresta, de cabana, e trouxe isso pra cenografia do bolo. Então, eu fiz uma mesa um pouco mais escura e numa linguagem que eu nunca tinha visto outro decorador fazer. Que é pra você se renovar mesmo e que as clientes, os convidados, não cansem, né? Tá. Definindo o tema, pra onde você vai? O primeiro passo já foi. Defini o tema. O tema. Depois, eu defino as cores. Isso é importantíssimo numa decoração. A cartela de cores. Dando um exemplo do ursinho marinheiro. Então, aqui nós escolhemos o azul marinho, o branco e o vermelho. Ok. Nessa combinação, fica lindo também colocar um toque de dourado, Rafa. Fica muito legal. Esse bolo, quem fez pra gente foi a Maria Glaucia, lá de Limeira, que eu adoro o trabalho dela. E... Então, nós definimos essa combinação. Esse bolo aqui, gente, é chamado bolo fake, tá? Não é um bolo comestível, tá certo? Muitas festas acabam optando justamente por esse tipo de bolo, até pela possibilidade de decoração, né, Fábio? Exato. Ele é prático e você sabe que o bolo de pasta americana pesa. A pasta pesa. Então, como a gente mora num país tropical, o bolo verdadeiro, às vezes, tomba. Então, mesmo os grandes confeiteiros acabam optando pelo bolo inteiro fake. Sabe que eu já vi bolo de casamento, em torres, assim, ele desmoronar, Fábio? E aí, o desespero bateu, né? A gente não sabia o que fazer naquela situação. Foi complicado, realmente. É. Pra salvar, nessa hora, os convidados chegando e o bolo ali caindo, tombando. Tamanho era o calor da festa, que tava naquele dia. A pasta americana não gosta da umidade. Então, se tá um dia muito chuvoso, os confeiteiros entram em pânico, porque ela fica suada. Tá. Então, você escolheu o tema, escolheu as cores. Cores que se conversam, que têm relação com aquele tema. Seria mais ou menos isso. Exato. Definir uma cartela de cores é um passo fundamental pro sucesso da decoração. Porque não basta você ir jogando tudo. Tá certo. Você tem que ter um limite pra que exista uma harmonia. Eu tô montando uma mesa redonda. Tá certo. Porque o objetivo nosso é fazer uma mesa que a pessoa possa reproduzir em casa. Claro que eu tenho objetos que são objetos de decorador. Mas, muitas vezes, a pessoa pode fazer com itens que ela já tenha, que a criança tenha no quarto. Então, pode pegar um tema, o menino gosta de Toy Story, coloca os personagens e tudo mais. O que eu vou falar pra você é a técnica. Tá certo. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma mesa redonda. Vamos imaginar que aqui no meio dessa mesa existe uma faixa imaginária. Uma linha, isso. Uma linha imaginária, isso. Então, tudo que a gente põe de um lado, a gente põe do outro. Você trabalha com simetria. Exato. Eu chamo de efeito espelhado. O que tem aqui, tem ali. Claro que a gente faz mesas bem maiores. Então, você leva um número grande. Como foi o maior mesa que você já fez? Tem ideia? Eu acho que 14 metros. 14 metros? É. Nossa, que tema foi esse? Eu já fiz um jardim desse tamanho. Disney, muito. É, Disney que toma espaço, né? Só a cabeção do Mickey. Vai, Fábio, vamos trabalhar. Bom, vamos lá. Então, estamos aqui com a linha imaginária. Sim, é, perfeito. E foi inspirado. Caixas. Eu tenho caixa que é de MDF e foi customizada pela minha equipe. Tá certo. Mas uma ideia legal é você pegar em casa caixas de presente. Tem muita gente que tem esse hábito de guardar caixas de presente. Deixa eu mostrar aqui, gente. MDF, perfeito. Foi pintado. Foi pintado. E depois o pessoal ainda colocou uma faixa de... É um glitter, é isso? É glitter. É glitter, né? Com cola, né? Com cola. Perfeito. Eu gosto dessas caixas porque elas dão dimensão na mesa, elas dão altura. Eu monto uma mesa do bolo como se fosse um carro alegórico. Então, vamos imaginar que aqui são dois destaques. Tá. E aqui também. Uhum, perfeito. Então, é mais ou menos esse o conceito. Eu, se não fosse decorador, acho que eu seria carnavalesco, viu, Rafael? Cuidado que ainda pode pintar convite, Fábio. Pode, né? Pode. Tá? Então, eu usei como apoio para os ursinhos. Olha, eu gosto dessa lanterna aqui, super bonita. Isso aqui é uma lamparina. Aqui, olha, você pode colocar uma vela. Eu, ultimamente, estou prático. Você não coloca. Eu virei fã da vela eletrônica. Entendi. É aquela que tem a pilhazinha, isso. Pilhazinha não faz sujeira nenhuma. Dá um efeito. Perfeito. Tem uma durabilidade maior e não tem perigo também. É, menos perigoso. Eu estava pensando nisso também. E não tem perigo. Fábio, você tem tudo isso no seu acervo? Isso. Isso e muito mais. E você renova esse acervo? Como que acontece? Eu imagino que você deve ter um depósito, um estoque muito grande, né? Porque para cada tema... Claro. Essas peças, inclusive, dessa linha náutica, chegaram semana passada. É uma compra recente para um tema que eu quero fazer do Mickey Marinheiro. Mickey Marinheiro. Olha que diferente. E eu nem vendi esse tema, tá? Quer dizer, você pega um tema clássico, Mickey, é isso? Isso. E monta alguma coisa em cima dele? Em cima dele. Porque como o Mickey é um personagem universal, eu acho que ele acaba cansando se você apostar só naquela combinação original dele. Então você pode ir desdobrando o Mickey Safari, o Mickey Marinheiro, o Circo do Mickey. E esse do Marinheiro é uma festa que eu estou muito inspirado para fazer. Ainda só me falta uma cliente que aposte nesse tema. Porque a ideia já está pronta e os materiais já estão chegando. Aí você tem que cativar o cliente para isso, né? Você apresenta a sugestão, mais ou menos isso? Eu apresento. Eu estou com umas clientes assim em contato e eu fico, sabe? Vamos fazer o Mickey Marinheiro ou o Cruzeiro do Mickey? Ok. Ó, o que eu pus lá, eu vou por aqui, eu vou pegar o outro navio. Ah, desse grandão eu só tenho um. Eu vou pôr então ele aqui atrás, olha. Você vai pôr atrás? Tá, justamente para dar o efeito espelhado. Aqui, cadê o outro farol? Aqui, vou pôr desse lado também. Uma opção na lateral é pôr louça para doces também, né? O primeiro elemento que estava na mesa, Fábio, é justamente o bolo. O ponto de partida tem que ser o bolo? Não. Eu tenho que pensar pelo bolo, é isso? Ah, é importante. Apesar que aqui a gente começou com ele já na mesa. Geralmente, a gente faz toda a mesa e ele é instalado por último. Tá, mas você pensa primeiro no espaço do bolo, você tem que respeitar isso. Tenho, tenho. Vou voltar esse ursinho aqui, que eu gostei mais dele aqui, tá? Ok. Cadê o outro barquinho? Mas o bolo, o que eu faço todo começo de semana, eu converso, Rafael, com os confeiteiros das festas do fim de semana. Então eu já vou fazendo o descritivo, que cores eu vou usar na decoração e eles já vão fazendo as artes de acordo com aquilo. Porque não adianta, eu faço um marinheiro clássico e o bolo chega em outra combinação. Então ele tem que conversar. Tem que conversar. Comunicação é tudo. Quanto tempo você leva para montar uma festa, geralmente, Fábio? Em média? Você começa a trabalhar com quantas horas já tem que ser vendida? Depende do tamanho da festa, mas em geral eu gosto de pelo menos umas cinco horas. Cinco horas. Mas já chegamos a montar em uma. Tá, entendi. Depende da decoração, depende do tema. Depende do salão, né? Alguns salões têm uma festa em cima da outra, então você tem que se... Imagina um aperto para isso, né? Para você poder entrar, chegar com todo o seu material. Porque não é só a decoração, né? Tem um buffet que tem que chegar também naquela hora, a equipe do som. A limpeza. Limpeza, tem que ser antes, né? Porque afinal terminou uma festa, já está entrando outra, então tem muita sujeira. Olha lá. Pus o vermelhinho para dar um toque. Tá. Aqui. Deixa eu ver o que mais eu vou pôr. Eu queria pôr mais dessa. Mais essa. É uma lamparina, isso aqui, olha, serve para muitos temas. Isso aqui funciona em fazendinha, no ursinho marinheiro, branca de neve funciona essa lamparina aqui. Fabio, para o pai e para a mãe que não tem absolutamente nada em casa, convém comprar elementos, alugar... Se é uma comemoração... Procurar realmente um decorador. O que você sugere para não gastar tanto assim, até em tempos de crise? Bom, em tempos de crise, então, é a criatividade e é o improviso. É realmente recorrer ao baú de brinquedos da criança e tentar adaptar isso para uma mesa do bolo. Veja, é uma mesa simples, porém que ela vai cumprir com aquele protocolo de ter a comemoração. Eu acho que, independente de ser uma festa apoteótica ou simples, o importante é comemorar, não passar em branco uma data. Porque a criança enxerga essa lacuna lá no fundo, lá na frente. Ela espera isso. Ela vai... Ela vai... Poxa, não tem foto da minha festa de primeiro aninho? Vocês não fizeram nada? Ela vai comprar lá. Eu não tenho de dois aninhos, então eu não sei o que estava acontecendo. Olha aqui, Rafa. Isso aqui é algo que eu encontrei em casa de embalagens. É uma bandejinha de papelão, né? Ela tem uma estampinha aqui nas cores náuticas. Isso você pode fazer o centro de mesa, para pôr na mesa dos convidados. Ou pode pôr marshmallows, enfim. Ou até virar e instalar docinho. Então isso aqui pode virar uma bandejinha para doce, entendeu? Fábio, você força muito, né? Você adora garimpar por aí, né? Ah, garimpa é comigo mesmo. E aí eu vou descobrindo as coisas e... E muita gente que trabalha com decoração... Eu falo que eu sou privilegiado na localização da minha cidade. Eu estou entre São Paulo, Ribeirão, Americana, que é tecido, Porto Ferreira, que é louça. Não, fala com orgulho qual que é a sua cidade, então, Flávio. Araras. Nossa. É a sua também. Nossa. Então, muita gente de outros estados me procura, porque elas não conseguem garimpar essas peças nas cidades delas. Então eu vou dando algumas sugestões, porque afinal conhecimento é para ser compartilhado. Flávio, na hora que você vai montar, você... A disposição, você vai descobrindo na hora, naquele momento, você leva todas as peças, você pensa antes, como que é isso? Não, é um pouco de feeling mesmo. Você vai sentindo, vai... Porque aqui a gente percebeu que você tentou colocar o ursinho em cima e falou, não, aqui não funcionou, vamos para baixo, é assim. Não tem uma regra. Você vai observando, vai olhando. E eu sempre faço um exercício. Se eu estou na mesa do bolo e tem algo que não está me agradando, não adianta eu ficar em cima da mesa do bolo. Eu falo para os meninos que trabalham comigo, é assim, sai do salão. Sai, vai lá fora e entra de novo, como se você estivesse chegando na festa. É batata, você enxerga o que não está te agradando. Entendi. Você fixa no que não está te agradando. Realização de decorador, qual é? Depois de tudo pronto. É, é tirar a foto. Tá certo, então. Fagoa, agradeço a sua presença mais uma vez. Agradando os nossos olhares, como sempre faz. Isso, o Fábio é um talento, sem dúvida alguma. Já era um talento no jornalismo, agora decorando festas infantis, não só em Araras, não só no interior de São Paulo, mas esbravando horizontes. Fábio é um orgulho para a gente, viu? Eu posso falar como ararense, realmente, que o Fábio representa muito bem a nossa cidade. Um talento, um menino de ouro aí. E sempre um menino, viu, gente? Sempre essa cara de menino aqui. Para seguir você no Instagram, arroba... Fábio Doutro. Tá, e lá tem dicas de decoração, gente, né? Todos os temas que o Fábio faz, ele vai lá e posta, né? Está aparecendo para vocês na tela, então. Perfeito? Ok. Fábio, muito obrigado. Valeu, parabéns pelo seu trabalho mais uma vez. Um orgulho nosso aqui. Vamos fazer intervalo. Na sequência, Cedinha Lins vai estar com a gente aqui. E hoje com a Maria Cândida, ela conversa sobre tendências em cores de cabelo. Mulheres, vocês também que estão na expectativa aí, né? De mudar a cor. O que fica melhor em você? Daqui a pouquinho a Cedinha, especialista, vai estar aqui para responder tudinho. Não sai daí, então.